Atenção, quando ela passa, seja na rua ou na balada É uma nave em cima da 60 cilindrada Não pergunta pra luz da mata, o litoral na pé da bala O jeito dela anda, parou minha quebrada Atenção, quando ela passa, seja na rua ou na balada É uma nave em cima da 60 cilindrada Não pergunta pra luz da mata, o litoral na pé da bala O jeito dela anda, parou minha quebrada O jeito dela anda, parou minha quebrada Ai, malvinha, assim você me mata Ai, malvinha, assim você me mata Chega a noite e ela se prepara Vestido da Cristian DG na sandália Deixa os homens malucos Essa é sua marca Ela é original Quem não é, paga um pau Ser chamada de gostosa Pra ela é normal Ela para tudo Ela para tudo Ela é passarela Ela quer passar Ela quer passar Então deixa ela Assim você me mata Ai, malvinha Assim você me mata Ai, malvinha Assim você me mata Assim você me mata Tchau 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 Tchau